Olá, pessoal lindo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui no meu canal Império do Tarô. Eu sou a Cíntia Bernardes. Nesse vídeo eu quero bater um papinho com vocês em relação à retrogradação de Mercúrio. É um tema, né, gente? Mercúrio já virou até meme, tadinho. Tudo é culpa do Mercúrio. Então, Mercúrio geralmente ele entra em retrogradação três vezes por ano e ele inicia a sua segunda retrogradação de 2021 agora no dia 29 de maio. E ele fica retrógrado até o dia 21 de junho. Uma coisa importante, interessante aí pra gente observar, né? O signo que Mercúrio vai entrar em retrogradação agora em junho é exatamente o signo de gêmeos. Eu sou geminiana do dia 8 de junho. Então, Mercúrio, nós somos filhos de Mercúrio, né? Mercúrio rege o signo de gêmeos e o signo de virgem. Então, são os dois signos que mais vão sentir aí essa retrogradação seremos nós. Mercúrio, perdão, virgem e gêmeos. Gêmeos, gêmeos. Minha cabeça mercuriana já tá retrógrada, já tem uns dez dias, gente. Então, o que isso quer dizer? É como se Mercúrio, ele estivesse aí no seu reinado, né? Então, é como se o rei chegasse em casa. O rei estivesse em casa. Tanto em gêmeos como em virgem, ele está na sua casa, né? No seu ambiente, no seu domínio, no seu reinado. Então, isso fortalece Mercúrio. Ele vai estar aí bombando, ligado no 12, a 100%. Porque ele tá em casa, né? Então, quando nós estamos em casa, nós podemos mandar, desmandar. A gente pode fazer o que a gente quiser, pessoal. Primeira coisa, Mercúrio, nessa retrogradação, ele vai fazer o que ele realmente desejar fazer, né? E não tem choro, não tem gritaria, não tem reclamação. Um planeta, quando está retrógrado, não é maldição, né? Muitas pessoas, ai, que meleca esse Mercúrio retrógrado. Que caralho de Mercúrio retrógrado. Então, assim, gente, é uma bênção. Um planeta retrógrado é como se a gente tivesse uma oportunidade de fazer de novo. Então, é assim, é uma prova que você ficou em recuperação, né? Se tudo na sua vida estiver belezinha, você tiver feito todas as lições e tal, evoluindo e pererê. Porque, capaz que você não sente nada, pode ser um respinguinho. Mas, se na sua vida você tiver que entrar em recuperação, Mercúrio retrógrado é aquele período de revisar. Então, nós vamos revisar alguns assuntos, né? Então, Mercúrio, ele volta pra trás, né? E ele fala, vamos ver agora como é que tá todo mundo. Vamos ver aí como é que tá esse furdunço. Vamos acertar as contas, né? Quem estiver aí disposto a aprender, a evoluir, você vai passar por essa retrogradação. Vai entender exatamente aquilo que você precisava ver, refazer, rever, ressignificar, tá? Então, assim, quando Mercúrio está retrógrado, devemos tomar muito cuidado com a comunicação, tá? O que você fala, como você fala, como você ouve. É sempre legal, né? Se você, de repente, ler uma coisa, ouvir uma coisa, ao invés de já ir aí tomando algum tipo de atitude, chutando o pau da barraca, você reler ou você perguntar. Por favor, me explique de novo, não entendi. É isso mesmo, né? O que você disse, é isso mesmo? O que você falou é O, não é A? Eu entendi A, mas aí você pode descobrir que é O, entendeu? Então, fica a comunicação aí meio truncada, né? É o momento de rever os seus conceitos de aprendizado, né? Porque Mercúrio rege aí os aprendizados, a comunicação, a sua movimentação, como você está se movimentando na sua vida, como você está se comunicando, você está aprendendo ou você está só jogando o seu tempo fora? Tudo isso são coisinhas que a gente tem que rever. Por favor, na época de Mercúrio retrógrado, não tome nenhum tipo de decisão definitiva. Contratos, se possível, não assine, tá? Porque você pode, depois que Mercúrio sair da retrogradação, você pode descobrir alguma cláusula que te prejudica. Você pode descobrir que o troço não era muito daquele jeito, né? Então, Mercúrio rege também aí os pequenos negócios, tá? Tudo fica meio que travadinho. É o momento de rever, ressignificar, ler muito bem tudo, né? Cuidado com aquilo que você posta nas redes sociais. Fotos podem vazar, documentos, assuntos aí importantes. Muito cuidado com os golpes, viu mãe? Porque Mercúrio nessa retrogradação, ele está fazendo aí um aspecto com Netuno em peixes, né? E Netuno, ele rege as ondas, viu gente? Tanto as ondas do mar, como também as ondas energéticas. E a internet, ela é uma onda. Então, assim, pode dar bug. O próprio Mercúrio retrógrado, que também rege aí a tecnologia e tal, já traz aí esses bugs. Então, sites grandes podem sair do ar. O próprio YouTube pode dar pau, pode dar pane. Então, vocês já estão avisados, né? Caso aconteça aí algum peteco, é aí os aspectos. E assim, as tuas informações. Cuidado com as suas informações através da internet. E muito cuidado com os golpes, tá? Porque pode sair aí muitos golpes, ok? Outra coisa também aí desse Netuno, né? Os sonhos. Então, assim, alguns dos seus sonhos podem desmoronar, né? Você vai perceber que depois você estava construindo um castelinho na areia. Então, às vezes você pode sonhar muito com uma coisa e depois aquilo rui e cai. É uma bênção, gente. É porque não era pra ser. Agora, o principal que eu quero trazer pra vocês aí é que a Vênus está em Gêmeos também, né? E Mercúrio estará ali também fazendo um outro aspecto com o Vênus. E o que que acontece? Ingrisias do passado pode voltar. Amores do passado, pessoas do passado podem voltar, gente. Então, assim, voltou alguém, né? Não vai logo pensando, ai, é o amor da minha vida, voltou arrependida, né? Não tome atitude nem de terminar relacionamento, nem de assumir relacionamento. Principalmente casar. Enquanto estivermos aí nessa retrogradação de Mercúrio. Então, é legal você dar um break, dar um stop. Vai conversando, vai conhecendo, vai ressignificando, né? E aí, lá, depois do dia 22 de junho, aí você está lícito, apto a tomar decisões, ok? Relacionamentos, né, que estão legais aí, assim, em vista na qualidade de conversa, de troca, de comunicação. Relacionamentos que estão em crise. O negócio pode petecar muito se, de repente, você entrar naquela de... Imaginar. Então, né, você, ah, eu acho que meu marido, minha mulher, meu namorado, meu namorado, tá me traindo. Eu acho. Você vai construindo aquele sonho netuniano, né? E vem aquela bagunça, aquele PT que você pode tomar alguma decisão que não era legal, tá? E também aquela questão de inventar, de discutir relação com Mercúrio Retrógrado. Gente, não funciona. Então, é o momento que você deve aí segurar a onda, né, aguentar o tranco. Se você chutar o pau da barraca, isso vale aí pra signos fogo, né? Ares, leão ou sagitário. Se você resolver chutar o pau da barraca, quando Mercúrio voltar ao seu movimento direto, você pode arrepender e falar, putz, que merda que eu fiz, né? Por que que eu fui tão, assim, impulsivo? Por que que eu não esperei um pouquinho? Então, é indicado que nas relações, você espere um pouquinho e tome cuidado com todo e qualquer tipo de conversa. Porque pode surgir também muita briga. Briga entre família, briga entre amigos, entre irmãos e tal, né? Até mesmo no ambiente de trabalho, gente. Vamos todo mundo aí tomar chazinho de camomila, chazinho de erva cidreira, chazinho de hortelã, né, que purifica. E antes de abrir a boca, né, ou antes de postar também alguma coisa aí na internet, nas redes sociais, leia, releia, pense, revise, tá? Precisou assinar algum contrato, fechar algum negócio, gente? Leia 500 vezes antes de assinar. Veja se realmente está tudo certinho. Leia com calma, nada de pressa. Pessoal que for viajar, é legal também você mudar, né? Não viaje por agora, viaja lá pra depois do dia 22. Por quê? Pode ter cancelamento de voo, pode ter atraso, o trânsito pode estar meio que, né, ruim aí esses dias também. Então, é legal às vezes você, de repente, vale mais a pena adiar. Ou, se de tudo não dá pra adiar, se previna, né? Seu voo tá marcado pras 10, chega lá no aeroporto 8 horas da manhã ou confere antes, né, se tá tudo legal. Nas ruas, né, vai dirigir, vai andar na rua, tenha calma, vá devagar, né? Não sai em cima da hora, porque também pode ter peteco, ok? Deixa eu ver o que mais. Faça backup aí, né, das suas coisas importantes, documentos, proteja os seus dados bancários, compras na internet, gente. Pode ser petecado. Então, eu indico também que não compre nada pela internet nessa retrogradação de mercúrio. Inclusive, mercúrio rege aí os serviços de transportadora, logística, correios, entregas. Aquele momento que as coisas do nada somem. Seu celular, do nada, pode sumir aquele negócio super importante. Então, faça backup de tudo pra depois não ter problemas, tá? E sairemos ilesos, né, dessa retrogradação. Com certeza, vai ser um período legal de revisão. E é isso, gente. Tudo está em perfeita ordem divina. Uma coisa legal. Cuidado também com as fake news, tá? Pode ter muita fake news, muitos escândalos também. Muita coisa aí vai supitar. Muita coisa que tava meio que escondidinha supita. A gente pode ver nesse período também as pessoas fazendo aquele negócio. Como é que chama aquele trem, mãe? Que negócio? Manifestos. É. As pessoas aí fazendo muitas manifestações na rua. Então, vamos tomar cuidado com a violência, tá? Muita gente pode pôr a boca no trombone, né? Então, já se previna em relação a isso. Não se exponha, tá? Porque muita coisa pode suptar, pode aparecer, né? Então, assim, não se exponha. Minha mãe tá brigando comigo que eu tô falando suptar. Supitar é uma coisa que eu acho que está no dicionário, né? Pelo menos no dicionário goiano deve suptar é quando a coisa borbulha, transborda. Né, mãe? Transbordar. Minha mãe é professora de português, de... Como é que é aquele outro trem mesmo? Literatura, né? Redação. Então, quando ela tá por perto, eu não posso falar nada errado. Mas é isso. Minha mãe é psiana. Minha filhinha que tá ali é a Ariana. E é isso, amores. Acho que eu passei aqui o de mais importante. Qualquer coisa, a gente vai se falando. E vamos lá. Beijo no coração. Amo vocês. Se inscrevam aqui no canal, viu, gente? Ative o sininho. Se você quiser ouvir aí a Geminiana falando. Ative o sininho. Deixe o seu like. Compartilhe. E se inscreve lá no meu novo canal, Trips da Bruxa. Ok? Beijo. Fui. Tchau, tchau.